Uma ameaça, uma exigência, quando emitida por alguém com poder absoluto e esmagador, torna-se simplesmente um destino inevitável. Afinal, quem pode se opor a eles? Essa é a existência conhecida como Yonkou, e é isto o que significa ser levado ao seu próprio fim. Shanks, o Ruivo, nos mostra um dos maiores poderes de One Piece, o poder de conquistar o mundo, o poder do Rei Pirata. Um mestre em todos os haquis, ele mostra uma aura esmagadora, convertida em ataque e mais ainda, sua visão do futuro aguçada. A questão é, quanto o Shanks pode ver no futuro? Quer a resposta para isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Vandor Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente, vem um vídeo muito legal hoje, e saiu a confirmação de quanto o Shanks pode ver no futuro, e eu trouxe alguns mistérios, algumas partes da história que são bem curiosas, do Shanks tentando mudar o futuro, exatamente. O quanto ele pode ver no futuro é a grande pergunta. Então assiste até o fim esse vídeo, está muito legal. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara o likezão para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o haki de visão futura de Shanks, o Ruivo. Então vamos lá meus amigos, Shanks é um dos personagens mais poderosos de One Piece. Como um dos quatro imperadores do mar, Shanks já se estabeleceu como um pirata bastante poderoso, temido em todo o mundo. Embora já saibamos há algum tempo que Shanks é poderoso, suas habilidades exatas permaneceram desconhecidas por longos anos. E um pequeno vislumbre acabou nos revelando o demônio que surge quando se aponta uma arma para os seus amigos. Shanks obliterou Kid e seus companheiros e aqui foi revelado o que muitos já desconfiavam. Shanks é um mestre entre os mestres no uso de haki. Ele usa o revestimento do conquistador ao nível do rei pirata e também pode ver no futuro. Presenciar isso é bastante emocionante, mas confesso que entre os dois poderes revelados, a visão do futuro foi a que mais recebeu destaque na minha humilde opinião, pois enquanto o Kamusari é a simplicidade brutal da sua aura conquistadora, o haki de visão futura faz surgir um questionamento, o quanto Shanks pode ver no futuro. Bom, tivemos uma confirmação, a tradução do mangá oficial saiu e ela confirma a Kid com uma fala bem curiosa, a de quanto tempo ele levaria para destruir a frota de Shanks. Exatamente 10 segundos. E é de fato curioso o autor colocar Kid utilizando um marcador de tempo e logo na sequência Shanks utilizando sua visão futura para ver os danos causados. Então sim, Shanks pode ver pelo menos 10 segundos no futuro, mas eu gostaria de adicionar que 10 segundos não é um limite e sim o que ele presenciou nessa situação. O Shanks tem diversas passagens que parecem comprovar que ele pode ver muito além desses 10 segundos. A pergunta é como ele consegue fazer isso. Haki de observação é um dos principais tipos de haki do mundo de One Piece, porque ele concede um sexto sentido ao usuário, que permite que ele veja ataques recebidos em sua mente, sinta as emoções, a intenção e perigo e até mesmo avalia a força de outras pessoas, entre outras diversas coisas que podem ser feitas. Alguns personagens tem um controle tão bom sobre o haki de observação que podem até olhar para o próprio futuro. Luffy aprendeu essa habilidade durante o arco de Holy Cake. Ao mesmo tempo, Katakuri é conhecido por ser um verdadeiro mestre em ver o futuro e a Sope dos Piratas Ruivos é outro mestre na visão do futuro, como confirmado lá no One Piece Film Red. A diferença deles são poucas. O Luffy e o Katakuri vêm alguns segundos à sua frente, enquanto o Yasupe conseguia ver constantemente sem dissipar a sua habilidade. Mas mesmo um curto lapso de concentração pode interromper o haki de observação de alguém e, quando isso acontece, abre uma brecha, uma oportunidade para que sejam derrotados em batalha. Shanks aparentemente é um especialista em fazer isto acontecer e, por isso, ele é conhecido como o assassino do haki de observação. Ou seja, além de ser um mestre nesse haki, ele também sabe como quebrar o uso do seu oponente. Shanks tem a habilidade de perturbar a respiração dos seus inimigos, possivelmente usando o seu haki do rei. De uma forma que eles não conseguem ver o futuro ou mesmo usar habilidades mais básicas. Uma outra forma que vimos apenas Shanks e Luffy utilizando é usar o haki para se comunicar. Em Wano, Luffy, embaixo da água, conseguiu pedir ajuda aos tripulantes Delau e Shanks usou o mesmo para falar com o Almirante Aramaki e o ameaçar. Isso é uma distância absurda. Tudo isso usando a mescla de tonalidades dos haki. Quando você usa haki de armamento e o reveste com o seu haki do rei, você tem golpes como Haimei Hakei ou Kamusari. Mas quando mescla haki do rei e observação, coisas novas também acontecem. Os poderes podem ser ampliados ao ponto da comunicação. E agora vem a pergunta, o que acontece quando se reveste a visão futura com o haki do rei? A tonalidade final desse poder ampliar em muito o quanto se vê no futuro. É uma teoria bem comum que além desses 10 segundos da visão futura de Shanks, ele pode ter um poder muito semelhante para ver o futuro com a Madame Charlie. Possivelmente um tipo especial de haki de observação que pode ver o futuro ao invés do futuro imediato como Katakuri e Luffy podem ver. E isso acaba ganhando tons de confirmação quando você olha para o que ele fez ao longo da série. É quase como se ele sempre soubesse o que vai acontecer no futuro. Não apenas algumas semanas, provavelmente meses ou mesmo anos. E ele tenta sempre evitar os piores resultados. A primeira evidência disso surge quando ele vai avisar Barba Branca sobre o Ace. Aqui é a primeira revelação de porque o Shanks perdeu o seu braço. Ele disse que apostou na nova era. E fora isso, à primeira vista você pode pensar que o Shanks foi avisar Edward Newgate porque ele estava com medo de que o Ace pudesse se machucar. Mas será que dois Yonkous realmente se encontrariam pela possibilidade de alguém se machucar? E este é alguém que o Shanks conheceu apenas uma vez. É mais provável que ele sabia que o Ace perderia e isso iria desencadear uma guerra que iria desestabilizar o mundo inteiro. Ele até diz algo como a Era da Fúria não pode ser evitada. Shanks aqui está menos bravo com Barba Branca e muito mais frustrado ao ver um futuro ruim e não conseguir evitá-lo, apesar dos seus melhores esforços. Outro grande ponto é o encontro com Kaido. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas está bem claro que eles não entraram em uma batalha prolongada. Até mesmo o Shanks teria alguns arranhões se isto acontecesse. Mas se não ocorreu uma batalha, como o Kaido poderia ser dissuadido de ir para Marineford? A maior possibilidade é que o Shanks acabou convencendo Kaido de não ir porque em alguns anos ele teria a guerra que ele tanto buscava. Uma guerra muito maior que Marineford. Kaido sabe que Shanks pode ver o futuro e acreditou nele. Se Kaido buscava Ace como Joy Boy, faz muito mais sentido porque Shanks o avisa que o verdadeiro Joy Boy chegaria no seu território e ele só precisava esperar. Agora a evidência mais gritante também é o diálogo de Shanks quando ele salva o Kobe de Akainu. Ele diz literalmente que os segundos de coragem de Kobe acabaram de mudar o futuro. Shanks sabe disso porque é capaz de ver futuros possíveis e ele sabe que se Luffy permanecer vivo vai fazer uma diferença crítica no mundo. Um outro grande momento é Shanks na Reverie advertindo os Gorosei sobre um certo pirata. Não sabemos sobre quem ele estava avisando, mas de qualquer forma é mais uma instância de Shanks aparentemente sabendo o que vai acontecer no futuro e tentando fazer algo a respeito. Tudo isso se torna interessante quando se olha as nuances também da sua luta contra o Kid. O Shanks parece bem despreocupado no início e até parece caminhar para um diálogo com o Super Novato mudando para uma fúria incontrolável quando vê um futuro devastador. Shanks só se move quando ele vê que o futuro é algo ruim. Esse não deveria morrer, talvez ele devesse até ser o Joy Boy dessa era. Kaido foi parado dele na guerra com alguma promessa ou oferta de que talvez Joy Boy fosse aparecer no país de Wano. Kobe não tem qualquer tipo de vínculo com o Ruivo e mesmo assim foi salvo pelo próprio por mudar o destino do mundo. Some aí o certo pirata que ele acabou revelando ao Gorosei e tem bastante evidência bem curiosa. Talvez ele próprio poderia ter salvado o Luffy sabendo o que o Chapéu de Palha faria no futuro e isso torna a perda do seu braço muito mais emblemático. Existe também algum mistério na suposta família Figarland que o Shanks pode fazer parte. Não à toa os Gorosei são aqueles que comentam sobre tal família. Podem ser nobres mundiais, mas quem garante também que a fama dessa família que chega ao ponto do Gorosei conversar sobre não é de sua aptidão de ver o longínquo futuro e Shanks é o herdeiro dessa habilidade única tentando moldar o mundo até a chegada daquele que irá fazer ressoar as batidas dos tambores da libertação. Legal isso né galera? Bom, o Shanks pelo menos 10 segundos do futuro ele vê, tá confirmado ali pelo mangá mas eu ainda acredito que ele pode ver um pouquinho mais, tem bastante evidência. Todos os movimentos do Shanks foram sobre isso. Ele sempre interviu quando viu algo ruim acontecer. Então é muito certeiro que ele pode ver um pouco a mais no futuro. Pergunto pra você, quanto você acha que o Shanks pode ver no futuro? Ele pode ver como o Madame Charlie é um poder parecido? Ele vê menos ou é somente esses segundos? Deixe sua opinião, comenta aqui. Se tiver teorias também, compartilha conosco aí. É isso, se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistir. Tchau. 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 Tchau.